Seu José, de 83 anos, é aposentado. Trabalhou durante muito tempo em uma fábrica de sorvetes para garantir a renda nesta fase da vida. Mas não sobra quase nada. Vou te ajudar a minha filha que é doente. E pagar o aluguel não dá pra nada. Tem que vender alguma coisinha pra poder compensar. O idoso aguardava o almoço a um real na fila do Bom Prato, na região central de São Paulo. O senhor, que sofre de dores na coluna, esperava pacientemente, debaixo do sol e no meio da aglomeração. Eu não vou no mercado comprar nada. Se acabar o Bom Prato aqui, a gente vai passar fome. Não é só pra mim, pra muita gente. Dateno, seu José, de 83 anos, se junta a outros aposentados que enfrentam a mesma fila para garantir o almoço. Tony se aposentou por invalidez, depois de um acidente enquanto trabalhava como eletricista. Aos 77 anos, esperava para comprar o almoço. O que me sobra não dá pra me pagar 15 reais ou 20 reais no almoço, né? Não dá pra pagar. São aposentados, moradores de rua, desempregados. Pessoas como a Silvia, que vendia roupas no centro de São Paulo, mas ficou sem serviço nos últimos dias, durante a fase emergencial do Plano São Paulo. A gente tem que virar como seja, né? Tá difícil a situação mesmo aqui no Brasil. E sem trabalho, eu não sei faz nada. Ali, também estava o seu Domingos, que contava com a renda de uma empresa de segurança tocada pelo filho. Mas, com a crise, ele não tem recebido nada. Pois tá difícil até pra comer. Tá? O brasileiro não tem dinheiro pra comer. Seu José, que esperava o almoço, já tem compromisso durante a tarde. Vai vender panos de prato nas ruas, para conseguir pagar as próximas refeições. Tem o forço, tem o coragem, tem o coragem, tem o coragem, tem o forço, tem a disposição. Vou trabalhar, vou fazer boa coisa.